Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje é dia 31 de dezembro de 2017, já é o último dia do ano. E eu decidi gravar um mini-vlog aqui com vocês, com a nossa passagem de ano. Há aqui um mini-vlog para vocês, da nossa passagem de ano. E é isso, agora nós estamos aqui no carro, não sei que horas são, que horas são isso? Não sei, não, peraí. São 8h20, ai mãe, 8h20. Faltam 3h40 para a passagem de ano. E agora nós vamos jantar, vamos ao restaurante indiano. Jantar. Se estiver aberto. Depois estiver aberto, deve estar. E é isso, e se vocês querem passar de ano connosco, ganham connosco. Faltam 3h40. Agora nós já estamos aqui, olha, já saímos do carro, está aqui a criança fofeia. Agora nós estamos andando para o restaurante, nós vamos a um restaurante indiano, que nós fomos nos anos do Alicinho. E vamos comer um pão muito bom, que é o NANO. NANO? Isso, NANO. E depois vou filmar para vocês. E é isso. Vocês já sabem o que aconteceu? Fomos ao restaurante e o restaurante estava cheio, não havia mesa para nós. Por isso não nos passou para a cabeça que eu estivesse tão cheio. Esperem que a capa está tapando isto. Olha, não faz mal. Hã? O quê? Não sei. Então, se vocês tiverem ver aqui uma bordinha branca à volta do vídeo, não se assustem, tá? Porque eu estou usando uma capa aqui no meu telemóvel, que ela tapa um pouco assim a câmara, mas eu depois vou tirá-la, tá? Nós, nós íamos a um restaurante, não é? Para ser diferente, porque nós todos os anos jantamos aqui em casa, fazemos jantar de passagem de ano e depois nós vamos ver os fogos de artifício. Mas, este ano nós decidimos ir a um restaurante, para ser um pouco diferente, um restaurante assim bem simples, nós decidimos ir. E quando chegámos ao restaurante não havia mesa e o senhor do restaurante disse que não ia haver mesa, já estava tudo reservado. Por isso nós tivemos de voltar para casa e que vamos fazer um jantar bem improvisado, vai ser a Alice a fazer, espero que seja bom, mas não tenho nada a reclamar, o meu Alice é muito bom cozinheiro. Então, ela vai fazer-nos o jantar, vamos comer salsichas vegetarianas ou vegan, é uma coisa assim, e ela agora está na cozinha, eu já vou filmar ela a cozinhar. E é isso, agora nós estamos aqui em casa, como eu disse são 10 horas, faltam 2 horas para 2018 chegar e agora nós vamos pôr a mesa que está ali, vamos pôr a mesa para jantarmos, e é isso. Ai, o meu amor, ele está fazendo o jantar de passagem de ano, senhor? Já existe. Isto é um cargo muito importante, Alice. Como é que te sentes? Hum, está tão bom. Pessoal, já está aqui o meu jantarzinho, olha só que coisa mais linda. É salsicha vegan, olha. O meu jantar de passagem de ano é um jantar vegan, minha sapinha. Pessoal, tudo bem, tudo bem. Olá pessoas, eu sou Conchita Martins, sou uma gata empresária e possuo várias lojas espalhadas pelo país. Não se esqueçam de ir lá e adquirir os vossos bens preferidos. Olhem quem está aqui. Como vocês viram, nós estávamos a ver alguns... É mãe! Nós estávamos a ver alguns vídeos antigos. É mãe! E olhem quem apareceu. E olha, ela deitou-se no meu colo. Isto é um milagre do ano novo. Ela está sempre com o ar marfado e nunca se dita no colo. Ninguém é só do pai. E há sempre não se pode mexer nela porque estou zangada. Ela veio se ditar no meu colo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Eu sou a Alice. Então pessoal, agora nós já comemos, já vimos os vídeos, dávamos água com a Chita. Agora já é quase meia noite, falta meia hora para passarmos de ano. Uuuu, Alice! Finalmente este ano Alice veio ver os fogos artifícios connosco, não é? Porque nos outros anos nunca vem, fica sempre em casa. Agora nós vamos só buscar o João para ele ver connosco os fogos. Vem logo os dois, ainda bem, não é? E é isso. E quando nós estivermos lá a ver os fogos artifícios, eu falo... Nós já estamos aqui, olhem. Nós temos umas coisinhas brilhantes e tudo, olha. Temos umas coisinhas brilhantes. Está aqui os fofeiros, olha. Está aqui o João! E olha, nós já estamos aqui no sítio, falta muito pouco tempo para o fogo de artifício. Falta muito pouco tempo para mudarmos de ano. Ah, afinal ainda faltam 10 minutos. Não, não, 3 minutos. Ah! Mas é o meu. Falta muito. Faltam 3 minutos. Vai agora ser o fogo de artifício. Faltam 3 minutos para entrarmos em 2018. Este ano chegámos muito na hora. Muito na hora. Nos outros anos costumamos jogar 20 minutos mais cedo. E é isso, eu vou fumar aqui os fogos de artifício. E muito obrigada a todos os seguidores que nos seguiram aqui no canal. Foi um ano muito rico em termos de canal. Chegámos aos 100 inscritos, chegámos aos 200 inscritos. Pois é. O vídeo do ano foi o meu animal de estimação. Pois é. E é isso, muito obrigada a todos e um bom ano novo. Até agora. 4, 3, 2, 1. Feliz 2018! Olá pessoal, em 2018, novidade é que o canal de Zara foi tomado por mim. 5 militares! 5 militares! 5 militares!